Quando tudo parece que está desmoronando O mundo está caindo, mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor Tu és meu alicerce quando estou desabando O mundo está caindo, mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu estava perdido Foi o Senhor que me chamou de filho pelo Teu amor Quando eu me arrastava, Ele me levantou Foi o Senhor Tu és meu alicerce quando estou desabando O mundo está caindo, mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu estava perdido Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu estava perdido Foi o Senhor que me chamou de filho pelo Teu amor Quando eu me arrastava, Ele me levantou Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu estava perdido Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu estava perdido Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu estava perdido Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu estava perdido Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu estava perdido Foi o Senhor, se não fosse a Tua presença eu estava perdido Até aqui nos ajudou Foi o Senhor Ebenézer Ebenézer Até aqui nos sustentou Foi o Senhor Ebenézer Ebenézer Até aqui nos ajudou Foi o Senhor Foi o Senhor Que não desistiu Quando eu já tinha desistido Foi o Senhor Se não fosse a Tua presença Eu estava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filho Pelo Teu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Ebenézer Ebenézer Tchau Ebenézer 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 Obrigado.